Seja uma revendedora da SA Semijóias. A SA sempre tem uma nova coleção para que você possa renovar o seu estoque e fazer novas vendas. Mostrar as peças da SA que eu estou usando hoje. Olha, esse aqui é o meu queridinho, viu? Esse anel, estou sempre usando ele, pulseira, brinco, tudo da SA Semijóias. Lembrar para você que a SA tem uma super promoção para te ajudar no seu novo negócio. Funciona assim, você leva R$ 700 em peças, eu disse R$ 700, mas só vai pagar R$ 315 à vista ou R$ 350 em até três vezes no cartão. Então, não perde tempo, vai até a loja da SA ou então manda uma mensagem no WhatsApp, o número está aqui na tela. 988-2135-24, manda a mensagem agora e já aproveita essa super oportunidade. E aí